Olá, boa noite. O Sindicato dos Profissionais da Educação e os pais de alunos da Rede Municipal de Ensino denunciam a venda ilegal de fardas escolares. Este é um dos nossos destaques e veja também. Jovem pernambucano que estava desaparecido é encontrado em Alagoas. Polícia prende dois homens que tentavam enterrar um corpo no prédio do antigo INSS, no centro de Maceió. Incêndio causa destruição em dois apartamentos no bairro da Serraria. Agora no Jornal do Estado. Duas pessoas foram detidas agora à tarde em flagrante enquanto tentavam enterrar um corpo de um homem no prédio abandonado do antigo INSS, aqui em Maceió. Eles são suspeitos pelo assassinato. A polícia militar conseguiu prender em flagrante Neemias Costa Ferreira, de 27 anos, e um adolescente de 17 anos. Os dois estariam cavando um buraco no térreo deste prédio abandonado para enterrar o rapaz. O imóvel é a antiga sede do INSS e fica no centro de Maceió. Foi aqui também onde a vítima foi assassinada. Está com sinais de lesão por arma branca, compatível com faca e com pauladas ou pedras, e com muito sangue e sinais de arrastamento. O crime foi no meio da tarde. A vítima foi identificada apenas pelo apelido de rato e tudo indica que era um morador de rua. Os policiais informaram que a motivação do homicídio foi uma dívida de droga com o menor. Tanto o adolescente quanto o comparsa foram conduzidos para a delegacia de homicídios na Mangabeiras. Eles vão estar presos pelo crime de homicídio. E aí lá a partir do depoimento da oitiva deles, a gente vai ver outras condições de qualificação desse crime que podem existir. O incêndio destruiu hoje dois apartamentos num residencial no bairro da Serraria. Ninguém se feriu, mas a destruição foi muito grande. Hoje pela manhã, o incêndio atingiu dois apartamentos no bairro Serraria. Os imóveis ficam no bloco 8, no residencial Luiz dos Anjos. O fogo começou no quarto do computador e Dona Tiara estava trabalhando quando recebeu o telefonema. O corpo de bombeiros foi acionado, mas já era tarde. O apartamento foi completamente destruído. Meu quarto, por exemplo, não tem nada que funcione, que preste. Destruiu tudo. Inclusive o teto desabou, né? Enfim. Mas que bom que não tinha ninguém em casa. Por todo lado, extintores usados para apagar as chamas que atingiram também o apartamento do seu Nivaldo. O trabalhador conta que a esposa está grávida e prestes a dar à luz. No apartamento do casal, as chamas destruíram quase tudo, inclusive o enxoval da bebê. O que não foi consumido pelo fogo foi destruído pela água. Segundo a tenente Débora do Corpo de Bombeiros, a perícia seria acionada para identificar a origem do incêndio. Que pena, né? Um jovem de 24 anos do Recife que estava desaparecido desde ontem foi encontrado em Alagoas. Foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, perto da cidade de São Miguel dos Campos. De acordo com a PRF, o jovem saiu de Pernambuco sem destino, mas faltou combustível no carro e ele abandonou o veículo perto do município de Palmares, em Pernambuco. O estudante tentava ir para Sergipe. Uma mulher que passava pela estrada o viu e comunicou à PRF. Artur Desapareceu na tarde de ontem, depois que saiu de casa a caminho da natação. Da academia, ele deveria ir à faculdade e voltar por volta das 11 da noite, mas não apareceu. Segundo policiais, Artur foi encontrado cansado e desnorteado. Ele foi levado à unidade da PRF em São Miguel. A família do Recife foi comunicada para buscar o jovem. O governo de Alagoas e os militares não entraram em acordo sobre o reajuste salarial, reivindicado pelas categorias. A reunião ocorreu na manhã de hoje. Os militares dizem que vão esperar até a próxima terça-feira, já que o governo pediu esse prazo. Até lá ocorre, a partir deste sábado, a segunda fase da operação padrão. Com isso, o número de policiais nas ruas é reduzido. De acordo com a Associação dos Cabos e Soldados, amanhã, cidades do interior serão visitadas para que haja uma maior adesão ao movimento. Caso não haja nova proposta do governo, há possibilidade de aquartelamento. O Sindicato dos Profissionais da Educação e pais de alunos da Rede Pública de Maceió denunciam a venda ilegal de fardas escolares. Para piorar, os alunos que não têm fardamento estão sendo impedidos de entrar nas escolas. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas recebeu as denúncias de venda de fardamentos em escolas municipais, através de áudios. Em um deles, o denunciante revela que a venda contou com promoção pelo número de camisas que foram adquiridas. E mais, sem comprar o fardamento, o aluno tem acesso à escola negado. As camisas estão sendo comercializadas a R$ 30,00 nessa escola. Essa escola fica situada na Praça da Faculdade, certo? Aqui no Prado, próximo ao cemitério. O pai que comprou, ele comprou três camisas, aí ainda fizeram um desconto. Fizeram a R$ 28,00, porque ele comprou três. Certo? Se você precisar de testemunhas que compraram, você me avisa. Aqui eu lhe passo o informe das pessoas. Tem várias. Todas as pessoas aqui no bairro tiveram que comprar. Ainda mais, eles estão sendo rigorosos. Só estão deixando as crianças entrar com a farda. O segundo áudio é a gravação de uma conversa. Nele, a mãe fala da cobrança e diz que não tem condições de pagar pelo fardamento. Ô mãe, tudo bom? Tudo. A filha da senhora está na escola? Tereza de Jesus. Onde é que ela fica? Praça da Faculdade. Ela não está podendo ir para a escola por causa de quê? Porque a farda é R$ 45,00 e eu não tenho condições de comprar. Certo. A senhora sabia que a farda, na realidade, é dada pelo município? Sabia. O Cinteal revela que a situação não fica restrita à escola apontada nesses áudios. Denúncias de que outras unidades estariam adotando a mesma prática também foram recebidas. Na escola Haroldo da Costa, Maria Carrascoz, a Tereza de Jesus estão cobrando, estão exigindo que as crianças entrem fardadas e paguem pelas suas vestimentas. Então, não podemos permitir que isso esteja acontecendo em Maceió, em lugar nenhum. Negar o acesso dos alunos que não possuam o fardamento, ressalta a presidente do Cinteal, além de inconstitucional, causa enormes prejuízos ao ensino. O direito constitucional desses alunos terem acesso ao conhecimento, ao saber, é líquido e certo. E é muito mais importante do que uma vestimenta. A Secretaria Municipal de Educação informou, através de nota, que o processo licitatório para aquisição de fardamento está em fase final. E que, em breve, os uniformes deverão ser encaminhados para todas as escolas da rede. Além disso, ressaltou que essa distribuição é totalmente gratuita e que nenhum diretor está autorizado a comercializar o uniforme, tampouco impedir o acesso de alunos. Vários imóveis abandonados no bairro do Poço estão servindo de abrigo para usuários de drogas e criminosos. O abandono do local causa indignação e medo em quem precisa passar diariamente na região. Onde antes era uma escola, hoje é o retrato do abandono. Pelo chão, restos de cadeira e birô. O teto e algumas paredes vieram abaixo. O espaço foi tomado pela vegetação e pelo lixo. E o portão aberto permite que quem passe tenha acesso à parte de dentro, o que é um perigo. Já que, de acordo com a população, o lugar é usado por usuários de drogas e criminosos. O maior medo, né, que a gente que passa por aqui para trabalhar, para ir ao médico, pegar um táxi, pegar um ônibus, não tem futuro nenhum, não tem condições de a gente passar por aqui. E tudo isso bem pertinho da sede do 1º Batalhão da Polícia Militar. E além da violência ao risco à saúde, já que a junção de lixo nesses locais favorece a proliferação de animais peçonhentos, como aranhas e escorpiões, e do mosquito Aedes aegypti, causador da zika, dengue e chikungunya. O imóvel fica na rua Comendador Calaça, no bairro do Poço, onde há tantos outros espaços na mesma situação. Esse quarteirão todinho, quase a maioria é tudo abandonado, né. Não tem, não, abandonaram e só tem só negócio de roubo mesmo, à noite, que é tudo deserto. Pelo letreiro, dá para ver que aqui era uma pastelaria e padaria, e do lado uma farmácia. Mas quem mora na localidade afirma que os pontos comerciais não funcionam há mais de 15 anos. Do outro lado do viaduto, também encontramos imóveis que aparentam estar sem uso. Eu acho que deve-se haver uma mobilização para que venham responsabilizar quem é de direito, tomar de conta desses imóveis, para que não venhamos ter um descaso desse, um total abandono em nossa cidade. A Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social informou que tem intensificado a fiscalização e feito rondas para identificar e cadastrar imóveis abandonados ou em ruínas em Maceió. A instituição informou ainda que nos próximos dias, uma equipe vem até o local para verificar o problema e tomar as providências legais para resolver a situação. Ao ser constatado o abandono de algum imóvel, o proprietário é notificado para que seja dada utilidade ao espaço. Quem não obedecer a determinação passa a sofrer uma série de sanções, como o aumento da taxa de IPTU ou até mesmo a desapropriação para fins de interesse público. O Código Municipal ordena que os edifícios, em geral, sejam conservados pelos donos ou ocupantes. Bom, quem tiver alguma denúncia sobre locais onde existem prédios abandonados pode ligar para a Secretaria de Segurança Comunitária das 8 da manhã às 2 da tarde pelo telefone 3315 4747. A seguir, Campeonato Brasileiro, o CSA joga hoje em São Paulo e o CRB tenta a primeira vitória contra o Vila Nova pela segunda rodada da Série B. E veja também, feirantes de uma rua da Levada serão transferidos. O objetivo é melhorar o trânsito na região. Volto já!